Chiba! É hoje! Direto do Arriego pra galera dançar E tomo porra! Juscelino CBS O rei da exclusividade Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda É meio louca Mas é boa de endoidar Joinho De gata cianesa Que deixou uma pessoa Perdi a gente Fica demente querendo se arranhar Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda É meio louca Mas é boa de endoidar Joinho De gata cianesa Que deixou uma pessoa Perdi a gente Fica demente querendo se arranhar Ai, ai, ai Minha gata se arranhar Machuca gostoso Ai, ai, ai Minha gata é pronta Pra morrer de gosto Ai, ai, ai Minha gata é pronta Machuca gostoso Ai, ai, ai Minha gata é pronta Pra morrer de gosto Parei Nessa coisa fofa Ela é muito linda Ela é meio louca É meio louca Mas é boa de endoidar Joinho De gata cianesa Que deixou uma pessoa Pessoa presa e a gente Pessoa presa e a gente Pessoa presa e a gente Fica demente querendo se arranhar Machuca gostoso Machuca gostoso Ai, ai, ai Minha gata é pronta Dá pra morrer de gosto Segura o chamei É, sorte apaixonado Pra você dançar e namorar Alô, meu patrão Elvano Vamos embora Plano de assistência familiar Novo rapaz É com minha amiga Elvano Arrebento assim, cabeleireiro É hoje Quando penso em você O meu olhar se enche da água Não tem um pingo de mágoas É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me dê igual A noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti Quando penso em você O meu olhar se enche da água Não tem um pingo de mágoas É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me dê igual A noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consegue te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consegue te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Quando penso em você O meu olhar se enche da água Não tem um pingo de mágoa É só saudade da boa Que fica na lembrança de um beijo O abraço que ninguém me dê igual A noite que valeu por todas que eu vivi O tempo foi passando e eu fiquei Por todos os amores onde andei Tentei, mas nunca deu pra esquecer de ti Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consegue te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Ai, ai, meu coração Passa dia, mês e ano Não consegue te esquecer Ai, ai, meu coração Ainda bate apaixonado Com saudade de você Pensou em vestir-se bem? Visite a loja close da amiga Morgana Lá no Dias Macedo Moda masculina e feminina É só falar com a amiga Morgana Arrebenta, Morgana! Quando a saudade vai do coração da gente Pegue a beira de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dejeita nem meu amigo do peito Que segura o chororô Mas a saudade vai do coração da gente Pegue a beira de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dejeita nem meu amigo do peito Que segura o chororô Segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Que nem mundo dizem ele e chora Se pode que nem sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora Só não pode ser valente e chora Isso é que é forró! Tem muito dinheiro e chora Se pode que nem sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora Quando a saudade vai do coração da gente Pegue a beira de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dejeita nem meu amigo do peito Que segura o chororô Quando a saudade vai do coração da gente Pegue a beira de currinho, grande amor Não tem conversa nem cachaça Que dejeita nem meu amigo do peito Que segura o chororô Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Porque tem muito dinheiro e chora Se pode que nem sertanejo e chora Só na lembra sai de um beijo e chora Segura o chameiro Comigo é assim A sanfona toca o povo danse O gava pode ser valente e chora Não teve mundo de dinheiro e chora Deporte que não é sertanejo e chora Só não lembra, sai de um beijo e chora O gava pode ser valente e chora Quem sabe dança e chora E vem mais um Só não lembra, sai de um beijo e chora Quer morar bem? Quem conheça o residencial Organa Paiva No desmascido, o aluguel de casas É só falar com o Organa Paiva Vamos embora no forró Oh, forrózão paixana Meu coração é seu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã Nasci pra nascer seu dia Viver no seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração Ai, coração Meu coração É seu Quer se perder, quer ter você agora O que é que eu vou fazer Pra não sofrer se você for embora Estrela da manhã Nasci pra nascer seu dia Viver no seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração E toma um shot Ai, coração Quase morri de amor Quando você foi embora A saudade que ficou No meu peito ainda morre Não consigo compreender Isso não se faz Tem de tudo por amor Sou um bom rapaz Morro de amor A saudade é uma dor Mas não é dor e doer Não consigo compreender Não consigo compreender Isso não se faz Tem de tudo por amor Sou um bom rapaz Morro de amor A saudade é uma dor A saudade é uma dor Mas não é dor e doer Bate o coração da gente E faz a gente sofrer Por quê? Quase morri de amor Quando você foi embora A saudade que ficou No meu peito ainda mora Quase morri de amor Quando você foi embora Mais uma pra galera A saudade que ficou Me chamando de beijinho Como quem não quer querendo Eu que estava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que vivi sempre alerta Esqueci a porta aberta Sem licença ela entrou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou Ela veio me trazer Fantasia de querer De viver E de gostar Mas assim como surgiu Não deixou rastro e sumiu Não foi, não é Nunca será E agora o que fazer Vou tentando esquecer Tô roendo uma saudade Foi amor Foi uma noite Foi pecado Foi a sorte Foi mentira Foi verdade Foi amor Foi uma noite Foi pecado Foi a sorte Foi mentira Foi a sorte Ela chegou de mansinho Me chamando de mansinho Como quem não quer querendo Eu que estava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que vivi sempre alerta Esqueci a porta aberta Sem licença ela entrou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou Ela veio me trazer fantasia De querer De viver E de gostar Mas assim como surgiu Não deixou rastro e sumiu Não foi, não é Nunca será E agora o que fazer Vou tentando esquecer Tô roendo uma saudade Foi amor Foi uma noite Foi pecado Foi a sorte Foi mentira Foi verdade Olha o que ela é pra mim Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iai, meu ioiô Você é assim Que nunca deu não Quando tão louca Vem beijar na boca Me ama no chão Me ama no chão Se bora Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Ei, 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 meu ioiô Você é assim Que nunca deu não Quando tão louca Vem beijar na boca Me ama no chão Me ama no chão Me suja de carmim Me põe na boca O mel Louca de amor Me chama de chão Meu iai, meu ioiô E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iai, ei, ei, meu ioiô Você é assim Que nunca deu não Quando tão louca Me beijar na boca Me ama no chão Quando tão louca Me beijar na boca Arrebenta Paulinho Bora, meu amigo Zé do Acristo Pessoal, cara Zé do Acristo O maior representante de Acristo De Fortaleza Eu fico aqui Na Osó de Paiva Bom, Zé E toco, forró Me suja de carmim Me põe na boca O mel Louca de amor Me chama de chão Meu iai, ei, 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 ei E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou paixão Você é luz É rai, estrela e lua Manhã de sol Meu iai, ei, 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 ei Você é assim Que nunca deu não Quanto tão louca Me beijar na boca Minha mamãe Quanto tão louca Me beijar na boca Minha mamãe Quanto tão louca Me beijar na boca Minha mamãe Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Mússua linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ousa Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Você Dizem que o seu coração Vem mais um Essa é a saudade Vai machucar os corações Quem sabe dançam Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Mússua linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mais ousa Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Você Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Vai trair o marido Em plena lua em plena lua em plena lua de mel Só tem gosto de ver Vai trair o marido Em plena lua em plena lua em plena lua em plena lua em mel Samba no esquino, eu vi a moreninha esquina Bato nas tamas vinhas esquinas, vi o maravilhado Samba no esquino, eu vi a moreninha esquina Bato nas tamas vinhas esquinas, vi o maravilhado Vi o maravilhado, encontrou retengado de samba também Olha, amorentinha, tu serás sozinha, tu serás do bem A dor que foi caindo, lá no céu surgiu, mas te maravilhou Olha, amorentinha, tu serás cabrante, se retirou Lá 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 lá, Maria, Mariazinha, Lá 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 Maria, Maria, satisfeito o seu desejo, eu até lhe dou razão Eu tenho contado meu amor a outra, mas não dou meu coração Tenho contado meu amor a outra, mas não dou meu coração Meu coração me chamou, porque não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Coração eu não vou, porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Tem uma tarde linda, eu me lembro ainda Do velho cais do rádio Sabando esquina, eu vi a moreninha esquina, batendo esta manquinha esquina E eu maravilhado Sabando esquina, eu vi a moreninha esquina, batendo esta manquinha esquina E eu maravilhado E eu maravilhado com o teu regrado de samba também Alí da moreninha, tu serás sozinho, tu serás meu bem A dor que foi caído, lá do céu surgindo, uma estrela brilhou Alí da moreninha, tu serás quebrado e se retirou Maria, Mariazinha Maria, Maria só te sei do seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração Meu coração eu não dou, porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Meu coração eu não dou, porque eu não posso arrancar Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não posso amar Alô, Morgana, da loja Close É, em breve tá ali aí Demora bem? Residencial Morgana Paiva Simba! Sempre espero por você Eu não vi, nem eu mesmo sei morrer Hoje o dia vai brilhar E a noite vai chegar E você longe de mim Quanto a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perdi você Mas confesso, me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar Pois no quarto vai estar A lenda sabe uma vez Sempre espero por você Eu não vi, nem eu mesmo sei morrer Vai brilhar E a noite vai chegar E você longe de mim Quanto a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perdi você Mas confesso, me enganei Você foi e eu me enganei Você foi e eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu morrer Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços Eu gostei Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus Ó o farro dos braços Alô, Beguinha Espaço de beleza Ainda de logo Esse forró Tá bom demais Chega, tá no jeito Não tem defeito Esse forró Tá bom demais Tá bom demais Esse forró Tá bom demais Chega, tá no jeito Não tem defeito Esse forró Tá bom demais Nessa simetria Amanheça o dia Sem festanejar E devagar e sempre Vou tomar no suente Pra não esparramar E é nessa pegada Rapaziada Vai querendo mais Aqui só tem forró Só esforró Tá bom demais Tá bom demais Esse forró Tá bom demais Chega, tá no jeito Não tem defeito Esse forró Tá bom demais Tá bom demais Esforró Tá bom demais Chega, tá no jeito Não tem defeito Esse forró Tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Se já tá no jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Se já tá no jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais Nessa simetria, amanhece o dia, sem testanejar E devagar e sempre, vou tomar no quente pra não se parramar E essa pegada que a rapaziada vai querendo mais A que só tem forró, e a do meu só, só esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais Se já tá no jeito que não tem defeito, esse forró tá bom demais Tá bom demais, esse forró, tá bom demais É que eu tô nasceu, é que eu tô nasceu, é que eu tô nasceu, esse forró tá bom demais E tô no forró, pra saudade pra galera recordar E o som diz, que eu tô nasceu, isso forró tá bom demais Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo, me amando Gostoso era um tempo de lua na beira de mar Acordando a rede um chamega, daqui um chamego de lar O amor apoiando os reis, fez tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz? Quem dera ter você de novo, de novo, chegando Quem dera ter você agora, de novo Gostoso era um tempo de lua na beira de mar Acordando a rede um chamega, daqui um chamego de lar O amor apoiando os reis, fez tudo o que quis Mas quem é que não sente saudade do tempo que foi tão feliz? A melhor testa e a melhor cesta de forró é no Arriegua Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida, quem eu te procurei Hoje sou feliz, de você é tudo o que sonhei Ah, eu te amo, eu te amo, seu amor Ah, eu te amo, seu amor Ah, eu te amo, seu amor O teu sangue pede por você E aí, torcinho cabeleireiro, segura aí Meu padrão Ivano, plano de assistência do Famigado, rapaz A loja Brasileiro do Acrim Eu, todo seu, minha, toda minha Juntos, essa noite, eu quero te dar todo o meu amor Ah, eu te amo, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, eu te amo, o meu sangue quer ir por você Ah, eu te amo, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, eu te amo, o meu sangue quer ir por você Alô, meu patrão, vamos lá Alô, meu patrão, vamos lá Vamos forte o churrasco do Icaraí Alô, sua fã do Casanossa Alô, sua fã do Casanossa E o meu sangue quer ir por você Alô, sua fã do Casanossa E o meu sangue quer ir por você Alô, sua fã do Casanossa Oh, sua fã do Casanossa Alô, sua fã do Casanossa Alô, sua fã do Casanossa E o Espírito que é a fã do Casanossa E a Japão, a Japão, a Japão, a Japão Corro com esse fórum, é porra número um Espaço, Vida e Beleza Onde é que os seus cabelos, rua, freio, internadito, freio de um Guaquitávora Alor e leve Segura o corral Só por na vela do fórum, furado Só vai, pum, só vai, pum Onde é que os seus cabelos, rua, freio, internadito, 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 fre Porró com esse folhinho, porró número 1. Se acarga o seu cavalo Bora o seu cavalo O famoso Zé do Pedro Alô, Nandinho João Vasconcelos Vou rozeiro para todos Bora, Língua, Língua Sou sentindo vazio Estou faltando a você Sinto falta dos teus carinhos Dos seus beijos e do teu prazer Sou aqui te esperando Vem me amar Tô sozinha e eu não vejo a hora Da gente se encontrar Corro ao telefone Quero ouvir tua voz Onde está que alguém atendeu E é só quem não sabe nada de nós Mas eu tenho outra vez Mas se é você Você nasce e eu não digo Só o seu sonho e eu me amou Se eu não pra sempre sei que eu sei o amor Você é pra mim Tudo o que sonhei Você é a minha paz És meu céu e eu me amou És meu corpo segura Eu já passo sempre pra pagar Por favor, não me deixe Mas eu dá a sua vida Porque é só o pergão desse meu E é o teu coração O meu lar me alvidar Minha raça de viver Tudo em mim ficou mais feliz E agora eu conheci você Vou te amar para sempre Minha felicidade Pois sem dúvidas eu encontrei Minha cara me beijei Te amo pra sempre Sem dúvidas eu encontrei Você é pra mim Tudo o que sonhei Te amo pra sempre Sem dúvidas eu encontrei Você é pra mim Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Te amo pra sempre Sem dúvidas eu encontrei Você é pra mim Tudo o que sonhei Te amo pra sempre Sem dúvidas eu encontrei Você é pra mim Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei E se eu gostei E se eu gostar de você Isso me acalma E a glória alta Isso me ajuda a viver Hoje eu encontrei Hoje eu encontrei Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Tudo o que sonhei Amor, amor, amor Amor, amor Tudo o que sonhei 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 Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor, amor Amor Amor, amor Amor Amor, amor 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 Qual se for voltar a viver feliz, quantas vezes eu voltei Seu amor pra mim se fez, lembra do meu coração Hoje eu sei o amor sem raiz, seu amor pra mim se faz Seu amor se acabar, eu sou mais Quando eu chegar o amor, eu sempre fui e sou Seu verdadeiro amor, amor Não dá-se tudo pra depois E o que eu me engano sei Só o que eu vou, eu terá de ser Música Agora é sério A sanfona vai tocar, vai se dançar, dois Segura o chameiro É a melhor sexta-feira que nós é Só ver o chato do chameiro Música Bora professor Música Aperta a hora que ela gosta Música Bora Morgana Música Meu patrão Cicabeleireiro que fica só na garfieira Música Alô doutor Aperta o Dona Rivanica agora Música Bora senhor Jamponinha chega Tchau Ao vivo Diretamente da Riel Música É pra beber, namorar e se apaixonar Nem precisa a mulher saber Música Próximo sábado Próximo sábado Estaramos lá no forró do rancho Mas o amigo Reginaldo Domingo no caso é nossa E hoje aqui no Riel Toda terça e toda sexta é aqui Música 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 Vai Garete Mais um Música Música Professor Jair 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 Música Música Alô da Maria Música 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 Maurinho CD Travando ao vivo Música Música E o topo Música Música Galera Chega de suxí Música Música Bora meu patrão Zé do Acre Música 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 Seu melhor Forropecie do Ceará Pra galera Música 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 E agora vem pra vocês Paulinho na guitarra Bora Paulinho, arrebenta Música 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 Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, só o papai Rapaz saiu pra rua, botou-se nem no fundo Mas quando o grego é chique, a cachaça Chegou melado em casa, novamente eu nem te conto Papai traçou, mamãe, ainda deu cinquenta contos Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, eu falei Só o papai, mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, só o papai Rapaz saiu pra rua, botou-se nem no fundo Mas quando o grego é chique, a cachaça eu nem Pegou em casa, pegou, pegou-se nem no fundo Papai traçou, mamãe, ainda deu cinquenta contos Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai, só o papai Só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai Mais raparigueiro do que eu, quem é? Só o papai, só o papai Só o papai